o YouTube esse é meu canal missão pinturas eu vou tá mostrando aqui para você já tô um pouco rouco está falando demais hoje é meio corrido é um estabilizador que eu estou fazendo estabilizador caseiro não sei se você quer né que se eu colocar a câmera aqui pode estabilizar ela bem legal né então esse aqui é um projeto não concluído está fazendo ele vou pintar deixar o acabamento bonito foi feito fosco mas eu tô aqui mostrando para você para não ficar sem vídeo no canal e e dá uma instrução para outra pessoa tá fazendo também porque eu não quis fazer aqueles parecidos que todo mundo fazendo porta chapa uma chapa de pendurada né com a alemã eu acho bem legal todas as ideias eu achei bem legal mas eu queria fazer uma coisa diferente entendeu que minha é aparecer um pouco mais com original e ficar um pouco pequeno aqui eu desmontei você tá vendo esse aqui é um retrovisor e retrovisor de moto eu queria o espelho né quebrei não consegui tirar ele quebrei o espelho e preencher aqui dentro com uma espécie pesada para dar o peso do pêndulo né você pode estar pondo do jeito que você quiser então para você entender eu fiz isso aqui tudo quase que perfeita bem rosqueado você põe e essa peça pessoal esse aqui juntamente com essa esse aqui é um é aquele suporte que segura a furadeira que você coloca na furadeira ela aperta para poder estabilizar a furada então eu eu cortei né você parei essa esse manopla aqui dessa pecinha você tá vendo e essa peça aqui pessoal era colada nessa onda nessa de baixo cortei pus no fogo aqui eu esquentei ela ela tem para ficar nesse estilo aqui tô montando para chegar a esse ponto aqui pessoal isso aqui ó coloquei para poder tá estabilizando aqui a câmera ó e dentro esse pino que eu coloquei esse pino aqui pessoal é um pino daquela de câmera de segurança que fica no seu portão na rua tirei ele tem uma câmera guardada aqui esse pino e eu furei aqui dentro esquentei na verdade com fogo juntamente com esse pino para dar esse molejo abrir um pouco mais aqui dentro é não sei se dá para fazer direito e aí para poder tá movimentando né porque tá movimentando assim e depois botar regulando o teu telefone e aqui eu pus essa peça aqui também que faz parte da câmera tanto quanto a câmera ou a gopro só isso aqui é um é um estabilizador para celular funciona bem legal eu tô testando ele já faz duas semanas ou mais o seu meia três que eu tô montando esse aqui um quebra-cabeça danado me chegar a esse ponto molinete estragado tava desmontei tinha uma nivela ele tem esse molejo legal né que dá funcionalidade de girar então só aqui ó vamos tá colocando esse aqui um introvisor qualquer que você pode usar um pequenininho mesmo que fica mais bonitinho como que vai ficar só parafusado né bem legal só também esquentei no fogo para poder tá colocando ele aqui você coloca eu queria fazer um pouco chegar um pouco mais próximo do original entendeu então você coloca dá uma apertada bem legal que ele vai ficar mais ou menos aqui ó e esse meu estabilizador que estou fazendo só acho que semana que vem vai tá pronto pintado então você põe o pêndulo do jeito que você quiser pode ver que estabiliza legal vira legal jeito que você quer fazer o seu trabalho de câmera o celular né você vai ter esse apoio você pode tá usando diferente de gelado que quiser e aqui pra tá mostrando mas detalhadamente ó como que ficou essas peças vão ficar tudo preta só com detalhe que cromado vou deixar bonitinho de preparar ele ficar legal tiver então pessoal pra você entender aqui ó vou desmontar tudo porque aqui foi tudo soldado certinho é pra você entender um retrovisor né pra você fazer um pêndulo e tem esse molejo de que você quiser né e acho que eu vou pegar essa aqui pessoal também suporte aqui pessoal aí quem conhece esse aqui é um pede é um pezinho suporte de tv ou de monitor de computador você também pode fazer as invenções então pessoal como não está pronto o meu estabilizador do celular vai fazer um pequeno teste pra você ver mas aqui é até eu terminar pessoal vamos ver se vai dar certo com a câmera porque o celular estou fazendo já a câmera eu acho que eu vou pôr aqui ainda aquela tramelinha pra poder tá girando aqui dois mil anos depois então pessoal voltando aqui coloquei a câmera pra você ver como que pode tá ficando que a gente tem que adequar ele ainda certinho pra poder estabilizar legal então você pode tá vendo aqui ó como que vai ficar ó e aí e aí e aí e aí tem esse molejo que você tá vendo é o que proporciona isso é o molinete que já tem esse enrolamento aqui dentro a parte de fora dele também no molinete tem os bracinhos e essa invenção que eu utilizei tudo pra poder deixar ele na decora você tá vendo ó e aí 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 o que você pode tá mexendo vez que você quiser trabalhando pelo celular verticalmente horizontalmente ainda tem um detalhe só que eu não tirei essa travinha que essa travinha aqui que faz parte do molinete eu deixei ela se servir para alguma coisa também vamos ver que eu sei que ele estabeleza se você quer movimentar e aí ele vai tá travando né então vamos lá só isso aqui é uma invenção minha ainda eu sei que vai ter uma utilidade para mim tá fazendo uma filmagem diferente e é isso aí para o celular vou estar testando tudo para você ver depois a filmagem fazer umas imagens com ele com a câmera com celular e depois mostrar o vídeo para você então se você gostou desse vídeo deixe seu like de um joinha e se inscreva no meu canal e abaixo do vídeo aqui vou estar deixando a descrição por escrito o que eu usei como que eu fiz e o meu número se alguém interessar é como fazer isso aqui eu posso estar mandando um jeito que você tá fazendo você pode estar vendo tem molejo todo tipo e eu gosto de criar também eu invento essas coisas se eu não parado e eu faço o que fosse preciso pessoal estragou alguma coisa eu vou invento outra eu desmonto alguma coisa para fazer outra coisa se tiver sem funcionalidade eu faço aí então é como praticamente um criador de alguma coisa a gente tá aí mostrando para você se você gostar deixe seu like aí se inscreva no meu canal vai aumentando aí para a gente é eu não faço quase nada com interesse em lucrativo e eu gosto de estar fazendo e ter felicidade de ter alguém que interesse alguém que que pode estar vendo meus vídeos que faça o cara legal faz alguma coisa que é útil né então esse aí esse aqui para quem já sabe então é meu estabilizador ou estabilizador caseiro ou é para mim vou tá aperfeiçoando ele um pouco mais né deixando sem balanço aqui você vai ficar regulando se tiver por um lado você pode estar virando estabilizando entendeu pessoal isso que você tá vendo aqui ó é uma é uma esporte que é mais um bem que a gente adquiriu aí né só poder tá utilizando nas nossas filmagens no serviço e os vídeos para trazer para você a qualidade de vídeo então mostrando para você o que a gente tá fazendo no dia a dia que a é o serviço de pintura que é o geral e todas as outras coisas que eu possa trazendo para você então pessoal deixa aí para você tá vendo aí esse que é o estabilizador que eu estou concluindo na hora que tiver prontinho eu vou a trazer novamente para você ver é o serviço que a gente faz imagem breve tá essa bichinha aqui que eu vou estar mostrando esse aqui deixa pra outra hora vai ser um outro vídeo se você gosta desse vídeo de seu like aí para a gente trazer mais notícias sobre isso aqui e essas coisas que a gente está inventando no dia 8 e é isso aí galera eu sou o Alemesmes ao pintura nosso canal e deixo para você um abraço e fui e aí